Primeira partida, Val e Ed, mineração contra a ponta do mato, por enquanto dois para a mineração, um para a ponta do mato. Quem ganhar, fica entre os seis aí já. Este jogo tem um oferecimento do Mercado do Val na mineração de Isara, onde você lá é atendido pelo melhor açougueiro, melhor padeiro, melhor limpador de banheiro, o melhor botador nas prateleiras de mercadoria. Ele, o Val. Você pode ainda ter o atendimento da dona Morvalina e da dona Morvalina Júnior, que agora esqueci o nome da filha. O Gabriel agora está em carreira solo. O Gabriel agora é do Próspera. Jogo truncado, jogo estudado. Esse Ed também é forte. Jogo truncado, jogo estudado. eu não quero vamos jogar torceu o pé olha que filho deixa ela aqui como é que é querer é fácil deixa ela porque ela cai eu ia jogar na tabela pra... não, mas a bairra tem que ficar pro lado é o cara vai tomar uma cara vai jogar entendei né cara quer que eu mando na boca eu vou puta Esse vão é forte Esse vão tá forte Mandão, leva lá dentro Não, não Levanta, fica aí Duas coringa e duas partes novas Duas coringa e duas partes novas Fui trocar de roupa pra ver se deu sorte Hoje a verde não ficou dando valeu Não, o relógio, já com o relógio de roupa É, perdi por e-mail Não, o primeiro não tudo bem Não, se não morra, foi tu que jogou Ele que tomou aqui Ele que pôr Que loucura É o meu sonho, seu reto Seu ruim que pôr no doente O homem que tá drogado Só no pó O vinho que ele mata Olha isso aí, ó Olha, já vou marcar aqui, ó Deu três Correu cinco Bota o torcedor contra ele Porque eu tava assistindo ele Onde tá vindo, Ed? Eu não acredito, cara Eu vou tomar torcida pra ele Falou, Gustavo Eu tava torcendo por mim, cara Eu, eu, eu Eu, eu Aqui começou Eu achei que tava batido Eu achei que tava batido Tem o que bate que o HB20 Eu não sou igual o gordo Eu, 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 eu Eu, 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 eu Mas eu acho que é o Pimento Não é o Pimento Não, é, eu, 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 eu Pode ostrých Mas a gente tá risinando. U strength Que ganha o cinco Aqui ou aqui, ó Perdeu da picante, né? Cortou isso aqui Ela já tomou 15 galph daquela luz Tinha bola colada, cara Vamos para o Edir O Val está voando, né? Seis minutos, só tragédia para o Edir Por enquanto, quatro para o Val Um para o Edir Cai branca, não cai branca Passou um pau no quadro Nós jogamos na terça-marvó Ah, não, hoje é quarta Não, na terça-marvó Pesadura, né, cara? Pesadura, né? Pesadura, né? Pesadura, né? Pesadura, né? É o que é que tá botando botão aqui Pesadura, né? Olha, assim, o Pesadura, é o Caixetão Dois mil, hein? Seis Vem! Tu querido? Não! Por que? Eu estou voando! Fala esse domingo aqui na rocha! Quinto pra meu senhor, levanta filho do demônio! Senhor desgraçado, como é que sai batido? Ó tio, ó tio! Eu te convidei pra ir livre! Não quis ser esganado! O vovinho ali ó! O vovinho levantou três coringas! E dois pares! Brinha da minha cara! Espalhou, olhei meu jogo! Seis de feita! Quase de oito e doze ouro! Vou aprender, tá? Comprar velho! Comprei a primeira, comprei a segunda, o coelho eu voltei! Rapaz, o vovinho ficou bom! Foi lá no vovinho, foi! Acho que eu estava lá vindo junto! Eu tenho que ir pro esquerdo! Vem pro esquerdo! Eu tenho que ir pro esquerdo! Um trecho, um trecho e um trecho e um trecho! Um trecho, quatro! Ele pulou o asso! Ele pulou seis! Ele pulou o nove! Pô, Mica, eu tenho que ir pro esquerdo! Não! Um trecho, um trecho e um trecho! Pra você ver que você tava tomando o nosso trecho! Vamos lá! Me pegava o mesmo! Sim! A manhã sou derrotada! Não sei nada! Não sei nada! Mas se agora, eu tenho que ir pra dar! Não vou nem me divertindo! Porra, tá aí pra as outras! Pô meu Deus, quem aí é! Não tem mais nada, não diga. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não peguei. Não vou dar presa. 2 punhos e 3 punhos. Aí não se fazia, pessoal. Não se fazia, eu perdi. Não quer rachar, se não quer nem aqui. Quer dizer, então eu vou morrer. Tem 2 caras. Aí começou a mear, mear, descartar. Vamos ver, vamos ver. E eu jogando no cachê também. Eu com 6 de feita e 1 coringa. Comecei no cachê. Eu vou com 8. Não, não. Vou tirar só 1 folha do meio que não vai dar muito tempo. Ele com 6 de feita e 1 grota. Aqui vem o que eu vou botar ele de cima. Eu jurei que a parede que eu digo nunca mais eu corto bala da minha vida. Tu a gente pôr. Por mim? Tu é. Vamos lá. O que é que foi aí? Ninguém? César. É, esse aqui é coração. O que foi, Zé? Só tudo. Só aí, Ju. É? Comprei? Quem é que foi, Zé? Comprei? Não, vou dar isso aqui. Comprei. Ai, ai, ai. Só foi assim. Tá 4 a 3? A primeira aí, né? Vai que aí, Val. É? Agora aí, Val Valdeza. Amorval. Marido da dona Amorvalina. Amorvalina. Que que é isso aí? Se não matar, se não matar, deixa crescer a merda vai agarrar. Vai. O meu lavo quer dizer. Vai, bate isso, hein? Já mudei tudo o jogo. Aí, vai abrir a rede. Agora eu queria a rede, depois que 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 eu queria a rede, ó. Ali, ó. Eu comprei uma novinha com 400 reais e eu consigo 400 reais. Novinha? Eu tenho que lembrar uma vez, ó. Como pensa? Como pensa? Quatro chuvazes aqui no dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta. Ah, deixa o braço que o cara faz. Tem uma barra. O Val tá virado um monstro. O Val tá virado um monstro! vai ficar. Pode se tirar aqui, né? A trave. Vai ficar com outra... Pai, é bem. É bem. Não precisa. Vai ficar com outra coisa. É bem-vindo. Bem, recente do outro, mas né? É bem-vindo.